Música Coi rapaziada, seja bem vinda a mais um vídeo aqui no canal do Brazuca Invasão Z, Cidade Zumbi do Paulinho, moro rapaziada? Questão é medicarei, pera, deixa os caras fazer comida aqui, marca aí, ok Cara, não tô conseguindo enviar, o que foi? Tá cheio, será cara? Não tô conseguindo enviar pra você não Mano, tô com 83 de 90 aqui, tem quantos de peso aí? Deixa eu fabricar umas lá, pera aí Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vou te soltar no chão, você pega Então rapaziada, tomo aqui na cidade, Zumbi do Paulinho, tentando sobreviver Pera aí, deixa eu cozinhar aqui pra ver se tiver espaço Passei duas aí Boa Tomo só fazendo um, passei mais três Tomo só fazendo um alimento aqui rapaziada, passei tudo Cara, essa infecção ela sobe sozinha rapaziada Sobe Sobe, sobe, sobe Se fizer de máscara, se tiver de máscara, sobe mais devagar Não doar Como assim máscara? Sobe, sobe, sobe devagar Ei, agora o pai é médico, tá? Aí mano, passa aquele antibiótico lá Galera, vamos pegar o carro e vamos no hospital Ei, alguém tem dois tecidos aí, mano Manda o que pegou atrás aqui, ó Vai com ele aí Antibiótico Antibiótico, eu passei pra você Quem tem mais tempero aí, quem tem mais tempero aí Tem ou não, vou procurar Lança mais uma carne aí, lança mais uma carne aí Ah, foi pra ele Tô vendo aqui atrás, pô Que atrás da safe aqui pra ver se acha alguma madeira Que porra de madeira Aí, lança mais uma carne aí, pai, lança uma carninha aí Lança duas aí pra mim, viado Também se tiver com Eu não peguei nada ainda Boa, eu preciso pegar minhas duas aqui Pode pegar Ninguém tem nenhuma chave de fenda sobrando aí não, véi Boa Deixa eu ver aqui, cara Se tiver pelo menos uma chave de fenda, mano Eu tenho chave de fenda, eu tenho Me arruma aí, me arruma aí Pronto Pra quem precisa andar com chave de ferramenta, é bom? Falou que tem, ó Vitinho Calma aí, me arruma aí Vitinho Tonhão, o nome dele aqui É, rapaziada Tonhão aqui é doido, hein Não é mole, não Nossa, salvou, Tonhão Salvou, salvou, salvou Eu quero, eu quero Quem tiver aí, eu quero Eu quero farmácia, cara Eu quero farmácia Eu não tenho Falta só farmácia pra mim Não, onde que tá tu? Tô colando aqui Vou pra cima Aí, de 0 a 10 Ué, cara, eu já tenho Nem sabia Farmácia eu tenho Quem que falta farmácia aí? Vem na camoneta Grafitei kit de ferramenta, cara Passa pra mim, passa pra mim Fazer uma chave Fazer o que eu já gostei Quem precisa farmácia aí? Alguém precisa de farmácia? Aí, tô fabricando uma corda Certo? Pra se alguém cair aí Eu puder pegar a pessoa Eu sou médico, porra Alguém tem tecido aí pra me arrumar, viado? Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Ele tá precisando Eu tô indo Eu tô indo Eu tô lá do carro Faz um cantinho pra mim Ô, ô, mano Aí, bora indo, rapaziada Bora indo Voltei, rapaziada Bora indo, bora indo Ou tá fazendo a comida ainda? Onde vocês estão? Já terminou de fazer a comida? Ou não? É, rapaziada Vocês acham que é fofo Mas não é fofo não, hein? Tem que é doido mesmo Mochila Tem que andar com umas paradas aí Que se achar um carro na rua Pô, nós já pega também, hein, mano Tu precisa É kit ferramenta, é o quê? Eu já peguei Que é Chave mista Pegou tudo Pneu Eu peguei Eu peguei a chave mista Pega o carro Ô, moro Cadê, 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 cadê? Eu tô aqui na... Eu tô com cor aqui, velho Eu tô querendo A gente vai precisando, hein? Alguém precisa de por eficiência de caça aí? Não, não Não tô de boa Escalça eu tenho Ó, tem um coelho aqui Tem um coelho aqui, velho Tem um coelho aqui Meu, só falta de arma e culinária Alguém tem? Acabei de deixar no lixo aqui É de medicina Sou médico agora também Coisa boa Sério, mano? Boa Geral médico? Tá, tô com mais carne de coelho aqui, hein? Alguém precisa de cantil? Eu, eu preciso Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho Que doideira, hein, rapaziada Que doideira Tá precisando de madeira, hein, mano? Fazer comida? Pega aqui, Pedrinho Pega aqui Não, agora só tem preço Então não precisa de madeira, não, né? Tá, madeira já foi Já tem... Ô, vambora, vambora A gente vai acabar O cara experimentou aqui Joga o kit aí pra mim de novo Ué? É, rapaziada O trem que tá doido, hein? Vai ficar um coelho aqui Pera aí Quem é? É você, irmão Dezoito quilos de madeira? Tá louco Ah, não é o outro Que ia me arrumar ali a bateria? Kit, ferramenta Tá, lá, 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 outra cara Ô, gente, vambora Sabe o bicho Oi, aqui quem quer é o mochila, mano? Eu aqui Eu queria uma bateria, ó Pô, cara, isso é... Fica demais Pô, tô com carne de coelho aqui Quem tem madeira pra fazer? É, irmãozinho, é eu, eu, eu Sem tempero, mano Sem tempero aí Porra, vai salvar a grana aí Caralho, te deu tempero Deixa eu ver no lixo, pera Chave, isso eu não tenho, mesmo Tá ligado? Se ver um zumbi aí Tiver te matando Eu vou te salvar, pô Vambora, rapaz Vamo pros angulo Tô no carro já, hein? Pera aí Pera aí Pô, precisamos pescar depois, hein, rapaziada Pescar pra achar lagosta Porque lagosta não perde conhecimento E outra Diz que só de você cair no chão Já perde o conhecimento, não é verdade? Sim, sim, sim Se for reanimado Pula do mesmo jeito É, é É, é verdade Não compensa muito, tá ligado, velho? Não compensa mais pro caro Galera, vambora, vambora Não, então, compensa O que compensa é você comer uma lagosta Que aí você não perde seu conhecimento Lagosta, Zé? Que porra que é isso? Tem que pescar, pô, lagosta Ela é o único item que você come E não perde seu conhecimento É mesmo, Zé? Ah, não Vamo fazer um dia de pesca aí, pô É, oi Essa porra aí Cadê, rapaziada? Bora, rapaziada? Bora Não, galera Eu suprimento tudo aqui, porra Parda Tem que fazer kit ferramenta depois Ô, Zé, me passa esse cara aqui O que é esse cara aqui? É o brother que tava com nós, viado Eu que saí Agora há pouco Vou comer, lembra? Fazer o chão tempero aqui Vamo aqui, tamo aqui Vambora, vambora, vambora Alguém tem pedaço de metal ou plástico sobrando aí, por favor? Tem não, pai Vambora, rapaziada Vambora, rapaziada Tá faltando um, caralho Eu posso pegar aqui, mano? Pega aí Valeu, só agradeço Já bora entrar no carro, pai? Abra o carro aí Bora entrar Só agradeço Vambora, rapazinha pulmona aqui Quem pegou tempero aí? Pedrinho, porra Aqui, ó Do lado seu Bora, a gente vai gastar nosso suprimento tudo aqui Bora, rapaziada Calma, caralho Tá duro Ah, rapaziada Calma, não vamos morrer Vou do pilote, hein Vou do pilote, hein Ah, que raio Pô, eu quero isso Vou guardar os bugs, Will Tô precisando de comida Quero entrar primeiro Eu vou entrar primeiro, rapaz Vou entrar primeiro Joguei pra gente sair fora logo Barra colete Vamos passar no Hospital primeiro galera? Pra ver se a gente acha antibiótico, esses bagulho. Cês tá, cês tá com a minha guarda? Vambora! Vambora, caralho! Calma, pô, pô. Esse cara tá apressadaçã, mano. Eu não tenho o dia inteiro não, pô. Cê vai ficar aqui o dia inteiro. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah. Eu vou assim com vocês? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Eu também tava. Ah, mas se bem que vai tá ruim. Não, eu também tava. Vai tá rotado, velho, porque vai estar humano. Ô, maluquinho, sai aí, mano. Da esquerda aí, sensei, sensei Eu da direita, pai, eu da direita Vou no pilote, pô, tô faz hora apertando aqui Dá licença, dá licença Não, 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 vai ficar, hein, vai ficar Vai, cara, na próxima Na próxima, tu pilota Ô, irmãozinho de branco, pai, não é por nada não, pai Vamos ao hospital, vamos ao hospital, vai Não, pô, vai lá no zancudo lá Ô, hospital, a gente vai ficar sem medicamento A gente vai morrer, Dodo Medicamento por quê? Você tá morrendo? Tirou a máscara, viado Tem uma máscara aí, alguém, viado? Tirou a máscara aí Ô, Zé, vamos no hospital primeiro, viado Tem que passar no hospital, tá maluco, viado Pra ter que pisar de produtos Pio, dois antibióticos pode falar, viado Senão nós vai morrer Esse carro aqui até que tá aguentando, né, cara Bota o cinco, viado Vambora, rapaziada Caralho, o cara comprou VIP VIP infecção, você sabe quanto é que essa porra, mano? É o Shell, Betinho Sem conto Tu que comprou, Shell? É o Shell, porra Fui eu, mano, acabei de comprar aqui Que raiva aqui Você ganha carro? Você ganha carro? Ganha, mas é os vagabundinhos, não é esses bons, não Tá, mas já pega lá, ué Ah, não, dar tudo junto é melhor É melhor Tipo, você não fica mais infectado, Shell? Ô, mas volta lá, volta lá Puta, mano Eu acho que, tipo, peraí É, vai, vai continuando Eu vou passar numa garagem Vou voltar lá pro observatório, mano Por quê? Tem um monte de coisa aqui, tem que guardar Guarda no porta-malas do carro, ué Tem como? Tem minhas coisas aí, já tem minhas coisas aí Não, no carro tem ele aí É, não guarda Passa na garagem, então Esquerda aí, esquerda aí, esquerda Boa Cerebelo, às vezes Tem sonho Baby, chaturutututu Baby, chaturutututu Deixa eu, deixa eu te colocar de novo aqui Peraí, deixa eu ver se, se volta melhor É isso aí, é isso aí É isso aí Não vai voltar não, pô Deixa eu ver, pô É isso aí Caralho, vai fazer eu sair, perder o pilote, cara Vai nada, mano É lá Pro amor Conforme desse cara É essa VT que eu tava falando É seis lugares, essa Outra da mesma forma Cara, aí, esse aí é brabo, hein Esse aí não é vocês ligar, não Essa, é Essa daí não é seis lugares É muito mais útil, tá ligado Deixa o outro entrar aí Deixa o outro entrar aí, mano Deixa o outro entrar aí Porque eu tava no P.O., cara Deixa aí, eu Deixa o outro entrar aí, mano Isso aí é pique, hein Caralho, isso aqui tá boladão, hein Foi pra matar esse aqui Esse aí é o único que não dá pra roubar Esse aí é o iPad, né É o iPad É o iPad Caralho Porra, mano, você gastou sem piloto Vambora, vambora, vambora Vou pagar nessa porra aí Vama, filho Tá com cú na língua Tô mesmo, acelera Aí Eu acho que agora ele tá indo com alguma coisa Ele é, vale a infecção Ele tem Não, ele não tem isso não Pô, é o VIP dele A gente, a gente vai pro hospital primeiro Sabe onde fica o VIP, ô Shelby Sabe onde fica o hospital? Eu sei esse mapa como se fosse a minha casa, meu irmão Eu não tenho casa Caralho Aí, aí, trolou, aí, trolou Os caras é foda Pô, tem mais zumbi, pô Olha o zumbi aí, cara Se pegar aí, eu vou ficar doido Bora, pô Ah, mas eu prefiro zumbi do que polícia Vai logo Uma folha amarela Uma folha amarela, amarela Amarelo, que eu pusei Amarelo Pô, vocês ainda não me colocaram no grupo do Discord Discord? A gente quer Discord, pô Calma aí, calma aí um caralho Deixa quieto, esqueci Esqueci que tem um inimigo aqui Tentando roubar o carro Nada, não se cala Vai Aí, vambora, vambora, vambora Ele já tinha até saído Bora, bora, bora Vambora, maluco Você pagou quanto, Shelby? Bater, passa o teu lote Deixa eu ver 200 quanto? 225, um ponto Meu Deus, mano Ô, Shelby, você não quer lançar um carrinho Barrela de 30 real pra mim, não, cara? Olha os caras Não são de 30 pra mim, não é? Não, eu pedi primeiro Sai fora, ô, Shelby Porra, cara Eu sou seu brother O único que falta aqui pra mim É o de armas, tá ligado? Conhecimento Não, mas não Não, não Mas eu tô querendo carro mesmo Pra mim falta de medicina e culinária, velho Pra mim falta 3, mano É uma falta de culinária também Medicina eu já tenho Pra mim falta armas, culinária, farmácia e medicina Então falta 4 Farmácia eu tenho um lá guardado Depois se quiser Ah, eu quero Ah, eu quero, pô Farmácia eu também tenho Pra mim só falta armas e culinária Cara, eu pego essas moedas Mas acho que essas moedas Não vai render nada Vai Pra que serve essas moedas? Aperta o M Pra trocar Pra trocar Trocar em quê? Também pelo M, Zé Também pelo M O que que tem esse tanque, mano? Não, nada Tu vira governador desses bagulhos da cidade, tá ligado? É, essa daí é moeda Essa moeda de ouro Conforme você vai juntando as moedas Você pode juntar e apertar M Você consegue virar governador do bagulho Isso Moeda de bronze Isso, moeda de bronze Como assim, governador? Jocou o carro, Pedrinho Pra quê? Trancar não, pô, tá doido Não, mas é bom você ficar aquela relembrada O homem é falho, tá ligado? Por eficiência é medicina, hein? Opa, pô Eu quero, eu quero, eu quero Eu achei aqui Também quero, também quero Pedrinho, eu quero Ó, rapaziada Deixa eu falar um bagulho pra vocês Não fala alto Não deu tempo ainda não, hein? É, talvez não Antibiotica, né? É um medkit, cara Medkit é bom, hein? Ah, eu consegui virar o targão É, é, é Isso é o melhor, né? Poxa, o velho Quem é que tá com o negócio de medicina aí? Quem achou? Eu mesmo, eu mesmo Corinho, eu passo Eu mesmo quem? Eu mesmo quem? É o Zé, maluco Mexe comigo Que eu saco no C É o Zé 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 Priqueta na situação, morô, cara? Quem quiser medicina, eu vou lá no carro, hein? Quem chegar lá primeiro, eu passo Pô, pera É meu, pô É meu Eu quero, cara Ai, pode falar que o pai aqui tem antibiótico Tu no carro, hein? Inflamatório aqui, ó Quem quer medicina, cara? Ô, Álvaro Pedrinho, cara Aí, eu tive Aqui tá foda A gente tá falando até meu nome Eu entendi Já falo duas vezes, safado Vem, Pedrinho Aí eu tento fazer o personal E o José me chama de Vitinho Aí eu falo Tomando teu Vitinho, pretinho, catequese Por azul, cadê o Zé? Joga aí, joga aí Eu, que pô Eu vi mesmo Mas não vou passar mais Demorou muito Vai ficar sem medicina Joguei, joguei, joguei Ô, tô cheio de anti-inflamatório aqui, hein? Você tá ligado que essa medicina serve pra vocês mesmo, né? Tá vendo? Porque se um colega cair, cê tá fudido Uhum Deixa eu falar aqui Eu só vou passar a medicina se eu for no pilote, hein? Aí, alguém tem uma mochilinha mais da hora, né? Pô, tem a mochilinha de viagem Acabei de pegar aqui Alguém quer? Você consegue me passar, velho? Só tô com a escolar aqui Boa suor, tem uma rapaz A minha escolar, será, mano? A minha que eu tô? Consegue vir aqui? Vê sua capacidade Vê a capacidade A minha de viagem é 55 quilos Vê aqui a mochila Chega aqui no capaceteiro Vou no pilote, hein? Vou no pilote agora, hein? Eu posso ir ver agora, cara? Eu vou no pilote Eu, 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 Shelby Eu Pô, tê a vida, cara Deixa eu ir no pilote, cara Foi uma disputa justa É de 50 essa, Shelby? Não, tem nada justa, não É melhor do que a escolar O escolar é a primeira Ô, Shelby Me solta um carro na minha mão lá, velho Uma moita Pua, mano Tá doido Pra mim, Shelby Pro Zé Ainda precisando de proficiência de medicina aí Eu Tô dentro do carro Tô dentro do carro Alguém quer ir da farmácia aí? Tô com medo de cima Aí, rapaziada Vambora logo Pusão curdo, cara Bora, vambora Abra, bora Partiu Tem perigo Tô farmando aqui Calma aí Que isso, vitinho Sai fora Vou na frente Pode ir, pode ir Quem tem um barro colete aí Pode já dar um barro colete aí Já Não tenho, não Já ufa, já, viado Esse barro colete Tá todo mundo aí Pé do carro Tô indo, tô indo Ih, Zé, me joga água, velho Você não me deu água Joga água pra mim, mano Joguei cinco água pra você, cara Você pegou do chão Nossa Bora, Shelby Bora, Shelby Tá gastando na gasolina aí, ô, puto É você que paga, ô, paluco Vou guardar no medicamento aí, rapaziada Sou eu que pago, trouxa Pô, todo mundo tem farmácia aí, mano? Eu que farmácia tem Deu farmácia e tem medicina Não, guarda, pô Não, não, não Guarda, guarda, guarda Tá gordo A farmácia é mais difícil, pô A farmácia é mais difícil A medicina é mais difícil, não é não? Os dois, mano Os dois Ah, não, eu da farmácia eu não tenho não, mano Farmácia não tem não, me dá Te arranja, hein, Pedro, nós Vamos lá, pô, Zancudo Deixa parar, deixa parar Que o que nós pega É, eu tenho que dar pro Moura também Eu de medicina aqui E aí, como vocês vão me dar aí? É, é o Pedrinho Mano, eu não peguei nenhum Antipo aí, tu precisa Por enquanto tá suado Não pegou o quê? Nenhum antipo aí Tem parado aqui no hospital, não? Ó, eu tenho Eu tenho dois anti-analgésicos Quatro anti-inflamatórios Eu tenho um medkit aqui Tenho quatro anti-inflamatórios Aqui, bora, aqui, bora Isso, boa Não, não, não Uma rosa amarela Uma rosa amarela Uma rosa amarela Quem vai me dar farmácia aí? Quem é? Porra, deixa eu ver aqui Quem é que tá com farmácia aí? Ô, o GPS serve pra... Eu aqui, ó Sei lá, sei lá Sei que eu tô usando Pega esse, pega aí Fica tipo um Valeu Chegou a usar ele Usar o GPS Ele vai ficar tipo um minimal Cheguei a usar mesmo Aí tô usando Pega, pega e joga no baú Pega e joga no... Nada se... Nada se joga fora Tudo se reutiliza Baú, meu pão no seu cu Pô, com garrafa vazia Com garrafa vazia Dá de... Com garrafa vazia Dá de pegar combustível? Dá, dá, dá pra pegar E bora botar uma jaquetinha Igual aqui geral, rapaziada É, então Igual a minha aqui, ó Tem que ser igual a minha Tem que ser igual a minha Não, amor Quem me conheceu mais cedo aqui Sabe que eu sou... Sabe que eu sou eu Parar da minha camisa, porra Então Eu gosto... Cada um tem seu estilo aqui Único Não, be good Aí não vai dar TK em cada um Aí, Xabi Lança um postante pra mim 25% de desconto R$35, R$30, sei lá Ah, já gastei demais Você que é rico, pô Que isso, cara Mais um pouquinho Não vai fazer falta pra você Já tô conseguindo Você pegou 50% Bora, 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 bora Agora que vai dirigir Nem eu, hein, cara Vou socar a faca Não sei, eu tô falando Falta 12 coxingues Alguém tem antibiótico? Ah, ficou com medo Eu tenho, eu tenho Quem precisa? Não, tem mais porra, cara Eu não sei de cor lá Vai lá, eu não sei de cor Pode ir Só dropar Quem não tá armado? Quem não tá armado? Eu Antibiótico? Eu quem? Ah, não Achei que Eu não tinha armado Eu não sabia, não Eu vou se cuidar aqui, ó Mentira, achou a arma Tá, achei porra nenhuma aqui, ó Bora Vambora, vambora, vambora Ah, eu que sou P1 aqui agora O que que é o negócio do GPS lá? Chega aí, tu Que fortaleceu o carro Chega aí, Pedrinho Deixa eu Que fortaleceu o carro de prima pra nós Vou te fortalecendo uma arma agora Pô, ai, ai Ai, papai É que é o pau Ó, essa eu nunca achei ainda, viu, hein, viado Essa daí é a primeira vez que eu acho essa arma aqui Eu sempre... Cadê, cadê? Te mandei Pô, mano, eu acho que eu tenho pistola dela, viado Pistola dela? Aham Ou munição? Munição, munição, munição Cara, eu tenho pistola da pistola Bora usar o cu do cara, acelere Bora, bora, bora Já vai pro... Já não para no lugar nenhum, não Alguém tem máscara aí pra usar, mano? Não tem, velho Ih, tem nada, pô Geral, tem que... A gente tem arranjar uma máscara, mano Diminui, diminui bem menos a infecção, tá ligado? Diminui bem menos, mano Eu falo, os caras falam que... E essa máscara é da onde? A máscara normal mesmo de roupa? É máscara normal Tu pega aí, tu bota qualquer máscara aí Passa pra cada um, tá ligado? Serão, mano Serão Caralho, sabe Sabe o que é interessante aqui? Uma rosa amarela Uma rosa amarela Amarela Bora, amarela Passa aí na Life Invader, mano Sempre tem coisa aí pra gente lutear da hora Eita, pô Eita, vai quebrão Calma, só batendo Eu tô sem cinta ainda Pô, eu tenho que achar um veículo pra mim Vem, 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 cara Na rua Volta aí, volta aí O que é que tem lá? Tá cheio de coisa lá pra pegar Pelo menos no teste beta lá Tava lotado O que? Tinha o que? Para de bater no carro, porra Bagulho de arma Mesma fita Para de bater no carro, viado Não, bora pra usar o carro logo Toma, indo Não, passa lá Já tamo do lado Já tá aqui do lado, Zé Não, já passou Ei, deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa aqui Agora eu quero que alguém me explique Essa parada do M aqui Um veado Das moedas Ninguém sabe ao certo Pelo menos eu não ouvi uma explicação ao certo Mas pelo que eu entendi Pelo que eu li Se funciona Eu vou falar bem por fora aqui mesmo, rapaziada Você lembra no GTA San Andreas Quando eu tinha uns bagulho em uma linha Que era a disputa de gangue Aham Então, é a mesma fita, tá ligado? Pelo que eu entendi Todo mundo pode dar lance, tá ligado? Todo mundo pode dar lance nesse bagulho E aí vai ser uma disputa Vai ter tipo um boss no bagulho E nós vai disputar o terreno por isso, tá ligado? Quem ganhar, ganha o copo E aí cada terreno dá um bagulho diferente, ligado? É um boss diferente Grupo? Que grupo? Dos apps Ah, beleza É porque o meu telefone tá carregando ali O iPhone é bomba demais Só fica descarregando essa desgraça O meu tá bomba, viu, mano? Aí, rapaziada Deixa eu falar Se eles puder falar um pouco menos de palavrão aí Porque no YouTube é foda pra gente tá depois É, eu também Hum, verdade Demorou, demorou, mano Foi mal Tinha um grupinho no Brazuca, tá ligado? Ô, rapidão Só um papo aqui Pra gente chegar nos ânculos Normalmente o molecada que espera nos ânculos É a molecada do popbait, tá ligado? Molequeada já fica armada lá Só esperando pra assaltar, mano É isso É bom todo mundo tá armado Todo mundo já tá com os bagulhos Porque vai rolar bala, certeza Mano, vamos Será? Vamos passar por fora, viado Já tô com a arma na mão, maluco Péleza? Não é todo mundo que tá armado aqui, tá ligado? Eu não tenho arma, não Quantos tem? Eu tenho Eu tô com a arma Mas eu não tenho bala, não, velho Se alguém me der uma bala aí Só de render já era O cara botou uma pra cima Mas dá uma chuchada dele Só ficar ligeiro aí, molecada Tá me ouvindo aí? Bota na água, tá Toma, toma, toma Pô, uma vez eu achei um carro Aqui nos ânculos, cara Um caminhão E consegue parar aí Para aí, para aí, para aí Só pôr dar as balas pra ele Chega aí, chega aí Tem bala de pistola? Pô, não pode fazer Simplesmente sair atirando, não, viado Fica de boa Nós sabe que não pode Mas é mesmo Não, vai ter que render primeiro, pô Se os caras renderem Nós não desse machadado a eles, rapaz Não, se os caras renderem primeiro Se os caras renderem primeiro Tirei o zumbi, cara Tirei o zumbi, cara Vamos sair daqui, rapaz Tirei o zumbi, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, bora Sai, sai, sai Abre o carro, abre o carro Abre o carro Sai daqui, cara Sai daqui com esse carro, cara Vai matar todo mundo Viado, aqui tem muita coisa Aqui tem muita coisa, viado Bora, bora, bora Entra nessa DB aí Foda-se, entra Bora, bora, bora Essas balas não deu não Essas balas não deu não É por causa do carro, cara Eu quero arma, um zumbi arma Que isso Mano, vai ter coisa, viado Aqui vai ter coisa, com certeza Caralho, o cara com arma, mano Para no primeiro hangar, para no primeiro hangar Para no primeiro hangar, ali, ó Dá de basculhar É, mas... Cara, é muito zumbi É muito zumbi É atropando o zumbi É por causa do carro, cara É por causa do carro Fica dentro do carro Fica dentro do carro Não, o carro sofre dano Sofre dano Sofre dano Onde é que tá pra farmar aqui? Onde é que tá pra farmar aqui? Você acha que é no outro hangar, cara? Vamos ressuscitar É, vamos ressuscitar No outro hangar, né? No outro hangar Eu não O cara, o carro O carro tá chamando muita atenção, cara Atropela o zumbi aqui Tá dropando Tá dropando zumbi do chão, meu f... Mas tô indo aonde, cara? Tá no zumbi, velho Cuidado aí Pera, vou... Deixa eu atropelar essas mulas aqui tudo Parece que tem um zangar que tá fechado Aí, pessoal, o zumbi O zumbi tá tudo de colete, mano Ó o quanto que já foi Tá achando coisa aí ou não? Ué, o zangar tá fechado, parece Ó, tá Mais arma Para de acelerar Para de acelerar o carro Só tá chamando mais zumbi Só tá chamando mais zumbi Aí, do lado aqui tem uma caixa aqui, ó Ah, tá, rapaziada No meio, no meio da pista aí, ó Tem um monte de caixa Cadê, cadê? No meio da pista aí, ó Dos aviões aqui, ó Tem um monte de caixa no chão De rocha, de rocha, de rocha Passa longe dos zumbis Passa longe dos zumbis pra não chamar ele Tô matando zumbi aí Tô limpando pra você Caralho, velho Aqui tá cheio de zumbi aqui Com coletão Nós vai saquear Rapaziada, aqui é o ponto Caixa não dá pra craftar não, hein Olha quantos zumbis Vai saqueando zumbi aqui, ó Quem vai saqueando que eu vou limpando? Quem vai saqueando aqui? É monte de zumbi, mano Vem que eu vou limpando Tô limpando de carro, rapaz De carro Já matei Não tem nada aqui em cima Matei já três zumbis já de arma Já, mano Então, pera aí Volta aqui, volta aqui Pega nós aqui, então Tô te falando, cara Mas é que o zumbi tá sumindo Tô indo aí, tô indo aí Vem no hangar que você deixou mais Gente, alguém Quem tá com o kit? Quem tá com o kit, eu reparo Deixei o meu lá, mano Deixei o meu lá Ah, sério? Cadê? E você? Não tem, não tem Tô sem nada Tô, mano, o carro já era O carro vai de baixo Tira no hangar Não, bate não Bate o carro não Bate o carro não Cadê o hangar? Cadê o hangar? Tô no hangar que eu deixei vocês, ô Shelby Tamo aqui no fundo Pode vir no carro Tem muitos zumbis correndo atrás de mim, velho Carro, vem entrar no carro Tem muitos zumbis correndo atrás de mim, velho No meio aqui, rapaziada No meio aqui tem caixa Que dá de vasculhar, ó E aí, eu não consegui, não Ué, cara No meio aqui Só vem reta aí, ó O tom de caixa aqui, ó No meio aí Joguei tem que ficar no carro Atropelando o zumbi, hein Eu preciso jogar coisa fora aqui, velho Tô sem espaço Tô sem espaço Achei cápsula aqui Chutando zumbi, rapaziada, lá Olha o tom do zumbi Olha o tom do zumbi Atropelando o zumbi aqui Atropelando o zumbi aqui Quem é que tá o carro Não, não, não Atropelando, atropelando, velho Vai quebrar o carro Por que não? Ah, é, né Tem essa, né Vai quebrar o carro, porra Eu já atropelhei aqui na minha tela Mais de 50 zumbis, viado Todos eles sumiram Não adianta Então passa perto, pô Passa perto Não adianta Não vai ter loot, tá ligado? Ué, eu tô achando um monte de loot aqui, cara Tô achando um monte de loot aqui Zumbi, viado Mas onde? Onde você tá achando loot Pra nós pegar também, mano? Ué, cara Já falei mil vezes aqui no meio, aqui, ó Eu passei no meio aqui, porra Não tem nada Não tem porra nenhuma Tá correndo do zumbi? Eu tô correndo aqui do zumbi, velho Aonde você tá? Tô aqui na Perto dos galpões Aqui na esquerda Na onde a gente entrou Dá uma subiu aí Dá uma subiu aí Subiu aí É muito zumbi mesmo, cara Muito zumbi Mano, onde a gente entrou Mano, eu tava aí agora Não tinha ninguém, velho Tô aqui, ó, vocês entraram Cadê vocês? Tô indo na entrada Eu tô aqui no último Aqui, 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 aqui Atrás, atrás A direita aqui, velho Tô vendo o carro daqui O zumbi tá dando rola, caralho Vem Vem, sai, hein, que viado Vem, vem pra trás 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 A gente tem zumbi Cair de lá de cima, cara Achei rola, viado Mano, coloca aqui atrás Eu aqui atrás, aqui Eu aqui atrás, aqui, ó Fica parada, fica parada Sai do carro Não, sai do carro Sai do carro, Zé Sai do carro Fala, fechou a atenção Depois eu enfeitou no carro Vem Tá maluco, rapaz Deixa o carro em algum lugar Que é visível pra todo mundo, pô Pô, galera Já achei duas pistolas Uma Glock E uma M190 Caralho, onde, mano? Vamos jogar, pô Nessas caixas militares Que tem espalhada pelo... Tô tentando Não achei nenhuma ainda Nenhuma caixa Que é isso, cara Eu já achei um monte aqui pra vasculhar Acho que não compensa Com a matar um zumbi, não, hein Negócio é caixa aqui Não, ignora os zumbis Ignora os zumbis Vambora Aqui, ó Limpou o carro Bora Reagrupa o carro Geral Reagrupa o carro Eu vou atrás das caixas, mano No zangar Tô com você aqui, ô, amarelinha Atrás de você Aliás, cara Aqui, ó Vem vindo Achei uma caixa Não pega o carro Não pega o carro Não pega o carro Sobe em cima dele Vou explorar aqui também, viado Vou explorar Florei nada, tá ligado? Mano, eu tô aqui na direitinha Aqui, tô botinhando aqui, véi Tô na direita do carro Cara, eu zumbi demais, rapaziada Tá maluco Muito zumbi Vou ver lá naquele hangar Que eu não fui ainda, hein Mara que o zumbi zaiado Não vai encher meu saco Aquele hangar tem coisa, né? É presente antibiótico Ninguém tem aí Deixa eu ver aqui O magic kit pra usar em mim O magic kit eu tenho Que te tira Se você usar no outro, ele tira Sei que eu já achei duas armas É isso, vai pegando Uma grota O que que você acha daqui, mano? Daqui nós parte Pro observatório Guardar os bagunhos E depois voltar Vamos voltar pra cá de novo? Pelados, é Não, não Ou nós vai daqui direto Pro pelado Bora conhecer o pelado Nunca foi lá, não Bora lá, bora lá Mas pera aqui Dá lutear aqui ainda Precisa ir no carro, véi Precisa ir no carro Lá no meio, véi Fica em cima do carro, mano Pega o carro ainda não, mano Pegar não Vou subir em cima dele Deixa eu uma grota Abrir o negócio do carro Em cima dele Eu achei nada pra lutear pra porra Qual a caixa que vocês tá pegando? No agar aqui tem Tô pegando todas Olha o zumbi tentando falar comigo Queria achar mesmo um fuzil, uma sniper? Ai, tu exagerou, viu? Sniper tem, hein, pai? Tem, mas tem mesmo Tem que fazer Tem mesmo, tem mesmo? Não, tem, tem lá Os caras já achou ontem Acho que vai ter nos zumbis armados, mano Tem que matar o zumbi armado e revistar Matei três zumbis armados Mas ele desapareceu, viado Mas não é fácil, né, mano? A sniper deve ser foda Pô, eu tô guardando o treino No carro aqui Não pega não Fazendo um fuzão Como é que usa essa barra Dessa pistola? Rapaziada, aqui o loot é doido, hein? Aqui o loot é doido Tô achando muita faca, véi Não quero faca, não Tem que usar a bala Com a pistola na mão Arrasta a pistola pro equipar, tá ligado? E aí joga a munição pra lá também Tô achando muita faca, véi Muita faca Rapaziada, lembrando É uma pegadinha A fotinho da moeda que nós vê, mano É moeda de bronze Mas ela tem a pintada de ouro, tá ligado? Na compra Mais caro, tá ligado? Opa, tem nesse aí, pô No meio aí tem, no meio aí tem, ó Tomou um, só fica de boa Cuidado eu aqui, cara Matei o zé Como revive o ca... Quer reanimar, vai Cara, véi Me matou, maluco Tá que pariu, hein? Caralho Só de que eu sou médico, viado Poxa, a vida mentiu Socorro, bagulho em mim, cara Tá maluco? Não, eu sei... Cara, perdi tudo a proficiência, véi Perdeu, cara? Tudo conhecimento Desconhecimento perde tudo Foi mal, viado Que mandagem aí? Falta um Qualquer raio Quer um medkit? Não é melhor passar um medkit? Não, não, não Caralho, tô indo aí Essa aí eu acho que já peguei, mano Mas depois dessa não tem uma chama nenhuma Cadê aí, Adum, aí? Já tá trazendo o zumbi tudo, porra Aí, tô aceitando todo tipo de... Todo tipo de conhecimento aí, hein Digamos que eu esqueci Eu matei aqui o zé sem querer Eu acho que eu tenho dentro do carro, mano Peraí, não tem comigo aí Pro, o medkit só pode ser usado por você Algum sobrevivente desmaiado Galera, vamos embora Vai ter que ser o g... Eu não achei a... Eu achei mais bala do que a arma mesmo Não achei nenhuma, véi Não acredito Caralho, também não achei nenhuma arma, mano Achei muita munição, véi Muita munição, né? Ah, eu preciso de conhecimento Perdeu tudo Ó, o zumbi... TK, porra, o TK Mata, 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 mata ele Mata ele, pega esse... O zumbi correndo muito aqui, viado É o zumbou Tem pessoa... Tem gente, tem gente Não, o zumbi que corre pra caralha Caralho, rapaziada Me lasquei Preciso de conhecimento Alguém tem medicina aí, cara Marca aí, marca aí Ah, mano, você não tem não, véi Você não tem não Na verdade, eu tô aceitando tudo Onde é o verão? Aqui, não sei se vocês estão aqui, ó O hangar aqui Ah, tem, tem, tem Porque já vai gerar Você achou de zumbi aqui, véi? Foi mal, hein, zé Márcia, saudado Cabeça de f... Verão, marcha, direito Vai preso Esse cara aqui Ah, é o seis, cara Nós, cara Só tem nós Não é ninguém, não Não é porque achei que era... Não traz o zumbi pra cá, não Traz o zumbi pra cá Já trouxeram Marca, saudado Cabeça de papel Quem não marcha direito Vai preso No quartel O quartel Pega o fogo A bala tá comendo Mano, muita cápsula Muita pólvora, véi Caralho, mano Peguei uma M8 aqui Boa Por que você não pegou Uma AK-47 da Rachel Fly Aí, tem algum conhecimento aí? Acho que eu tenho, zé Eu acho que eu tenho Só tem um monte de zumbi A gente tem não, zé Tá tudo dentro do carro Tá tudo no carro Já é, já é Gente, vambora Rápido Entra no carro Tão chegando Cai, marca aí um 10 Ih, rapaziada Porque quando você desmaia, rapaziada Você perde todos os conhecimentos Tipo, de medicina De mecânica Tudo Você Acaba perdendo, entendeu? O loucão lá socou Machado em mim Aí, eu tô indo aí, cara Vem aqui no fundo do hangar Me pegar, então Vem no fundo 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 Pega eu aqui No hangar Vem no hangar O zé Tá aqui Bora, zé Bora, zé Vambora 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 Então, só com metade Só com metade Vem pro fundo Vem pro carro aqui no fundo Vem pro carro aqui no fundo Vem pro carro aqui no fundo Ó o zumbi, cara Ó o zumbi Vai, vai Pega aí, pega aí Pega aí, cara Só nem aí Não dá pra ficar de carro não, viado. Pode ligar carro, que nem fuder. Junta todo mundo no carro. Junta todo mundo no carro que a gente vai embora. Termina pro carro. Ele me deu. Vamos ver, bora, Zé. Bora, Zé. Bora, Zé, caralho. Tá aí sozinho, cara. O carro tá sem gasolina. Tem gasolina. Tem gasolina dentro do carro, pô. Só não pega as coisas. Cara, eu tô com metade do meu ferimento aqui, cara. Pra mim conseguir aumentar aqui o tom. Sai do carro. Sai do carro aqui, viado. Não entra. Isso que é foda, cara. Não entra no carro. Não entra, não entra. Chama a atenção dos zumbis. Chama a atenção. Vai, vai, vai. Para, para. Vai, vai. Sai andando, anda, anda. Sai andando, sai andando. Aqui, voltou aqui. Eu tava com colete, velho. Ainda bem que eu tava com colete. Vai, vai, vem. Vixe, o zumbi tá rodando. Ixi, eu tô indo. Tropela, tropela. Não, não, tropela não, tropela não, caralho. Tropela não, viado. Cadê, cadê, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vai, porra. Vai embora, vai embora. Bora, 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 bora. Ih, a gasolina fodeu, hein. Não, eu tenho gasolina aqui. Pera aí, pera aí, eu tenho gasolina. Sai do zancudo primeiro, senão nós tá fudido. Tem que sair do zancudo. Cara, abre esse carro aí pra me pegar esses conhecimentos que tem no porta-mala, hein. Peguei. Pegou? Eu tenho gasolina aqui, viado. Sai do zancudo primeiro, mano. Sai do zancudo primeiro, senão vai dar ruim pro zumbi. Paguei, nós vamos lá pro norte, velho. Ô, eu tenho agora kit de negócio, velho. Eu não preciso, cara. Tem como fazer kit de reparo. Aqui aparece zumbi também, tá? Aqui aparece zumbi também. Não, mas eles estão dropando. Eles estão caindo ali na ponte, tá vendo? Então, caralho, vambora. Não, abre o carro. Abre o carro. Ô, foi mal, desculpa. Abre o carro. Ai, vai, 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 vai. Sai daqui que acelera, acelera. Ai, 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 vai, 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 vai. Tô tudo na frente, acelera. Vou morrer, vou morrer. Vai, porra. Meu Deus. Lugou o carro, cara. Ah, mano. Que que foi? Abre o carro, Pedrinho. Abre o carro, Pedrinho. Trancou o carro. Vai, vai, vai. Pipou o carro, pipou o carro. Pipou o carro. É, mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. Cuidado o TK, cuidado o TK pra não matar ninguém. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Ah, não. Então quebrou. Quebrou o carro, isso que eu tô falando. Ah, mentira, que quebrou o carro. Saquei, 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 saquei aqui. Bora, 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 bora. Vai embora, não pode saquear. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ai, caralho, sai desses zumbis. Bora, Shelby, porra. Bora, 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 bora. Tá ali, tá ali. Vai pro observatório, mano. Direto, vai direto. Não para não. Não tem gasolina não, mano. Não tem gasolina aqui, porra. Ai, não fica batendo não, vai quebrar o carro. Ai, eu tô tentando, né? Não, é porque ele tá parando sem gasolina, mano. Bota a gasolina que eu dou cover, vai. Não, calma, calma que ainda dá tempo, dá pra sair mais. Vai fazer mais barulho, vai chamar mais zumbi, viado. É esse o que. Calma, vai sair. Não, pô, é de ré, de ré, mano. De ré não vai direito não, pô. Vira a porra do carro. Calma aí que eu vou virar. Para ele aqui, nós dá cover. Parou, parou, parou. Desce, desce, desce. Vou descer, vou limpar. Vai, vai, vamos limpar. Não, não limpa. Como que usa o combustível aqui nessa porra? Como que usa? Como que usa o combustível, porra? Cara, tá. Matado Tonho, cara. Matado Tonho. Correndo mal Tonho, correto mal Tonho. Como que usa o combustível, caralho? Liga o carro. Liga o carro, irmão. Me protege, tô reanimando ele. Me protege. Muito zumbi, muito zumbi. Como que usa, porra? Muito zumbi, muito zumbi, muito zumbi. Muito zumbi. Bateia no final da ponte, mano. Aqui no meio da ponte é bom. Os zumbis não vem, tá ligado? Como que usa o combustível, caralho? Não sei, cara. Cuidado aí, acertar o amiguinho. Tem gasolina na garrafa, velho. Isso aí, bom. O que é que faz agora? Xiii, muito zumbi, hein, rapaziada. Tá maluco, hein. Tô upando demais aqui. Tô upando é muito, cara. Isso é louco, hein. Esse machadinho aqui é pobre, hein. Apertando tá dando item não é usável, velho. Que usa o combustível, velho. Como que usa essa porra? Esse machadinho aqui é pobre, rapaziada. Quem tá com galão? Quem tá com galão? Ó, dois de uma vez só. Alguém morreu, mano. Os caras morreram, velho. Os caras morreram, mano. Subiu. Cadê? Cadê? Onde é que eles estão? Vem todo mundo pro meio da ponte. Vem todo mundo pro meio da ponte. Vem sobreviver do meio da ponte aqui. Vem tá sobreviver do meio da ponte aqui. Vamos se proteger aqui. Tá faltando dois, tá faltando dois aqui. Falta vintinho, cadê o outro? Os dois morreram do nosso. O Moura e o Tornhão. Cadê o Moura? Olha lá, mata os bichos lá de verde pra não dar TK. Na bala? Não, não, sem bala, sem bala. Guarda a bala, guarda a bala. Deixa eu só matar pra não dar TK, tá ligado? Deixa eu só matar pra não dar TK. Quem aí que tem medicina? Quem aí que tem medicina? Eu tenho reanimar, eu tenho reanimar. Tem que achar os caras. É só achar os caras que a gente coisa, entendeu? Cara, esse kit médico aqui levanta também os caras, levanta não? Levanta, mas guarda ele, guarda ele, porque ele é bom pra... Os caras tá dropando, velho. Os malucos tá dropando, velho. É, então, deixa eles dropar. Bora procurar os caras agora. Tem um dentro da água ali, ó. Tem um dentro da água ali, ó. Vou ir pra te dar a cobertura. Ficam vocês aí no meio, ficam vocês aí no meio. Nossa, mas tem uma chave de cara, mano. Tá vivo, pô, não é tá vivo. Aonde, caralho? Aonde, porra? Nossa, o tom de zumbi. Cara! Somente pé, somente pé. Não, nós temos que sair daqui, rapaz. Nós temos que sair daqui. Muitos zumbis. De noite parece mais. Eu tenho gasolina, mano. Isso aqui tá na garrafa. Não tô conseguindo usar, velho. Tem um galão. Eu tenho gal... Ó, quem tem galão aí? Quem tem galão aí? Diz que tava com galão aí. Toma um galão, toma aqui, ó. Quem tá no observatório? Cadê o Vitinho? Sumiu, cara? Morreu. Sobem aqui, rapaziada. Vem cá e sobe no carro, rápido, rápido. Tem muitos zumbis. Tá com galão nessa porra. Sobe no carro, Zé. Sobe no carro. Para de lutar, sobe no carro. Para de lutar. Vou ter que fazer um 10 aqui. Vamos ter que fazer um 10, velho. Aqui, responde. Cara, que... Nós fizemos merda, cara. Ele morreu, mano. Tem car que eu deno em você, mano. Eu recebi em dobro. Cês tem... Cês tem... Cês tem bandagem? Ah, que foda. Tem nada. Cês tem... O outro me matou. Cara, eu tenho... Eu tenho... Fala com o Pedrinho. Fala pra ele vim aqui no carro. Eu tenho anti-inflamatório. Precisação, eu tenho anti-inflamatório e analgésico. Não tá, não. Anti-inflamatório eu tenho que também. Então, reúne geral em cima do carro, mano. Reúne geral em cima do carro. E analgésico? Serve pra quê? Faltou um zumbi lá na frente, velho? É... Quando cê tiver metade de uma vida. Tá faltando um. Tá faltando um. Tá faltando um, velho. O Shelby. Não, o Shelby ali, ó. O Shelby ali, ó. Então, lá... Vou meter bala, hein, rapaziada. Vou meter bala, hein. 2, 3, 4... Tá certo, tá certo. Tá todo mundo aqui. Quem tá com galão daqui? Quem tá com galão? Ele que morreu. Ele que morreu. Foi não, foi não. Gente, deixa eu falar. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que cada um ir pra um lado pra tentar matar o Madison o muito possível. Eu tô com muito ruim de vida, mas vou tentar. Mano, eu tô com gasolina. Mano, eu tô com gasolina aqui, tá... Deixa eu ver aqui. 2.250 vezes de gasolina de combustível aqui, velho. O que foi com esse carro aqui? Não tô entendendo. Acabou o combustível, velho. Mas o combustível, quem tem? Não tem como colocar? O que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo, pô. Eu não tô conseguindo, pô. Mano, eu que passei duas bandagens, aí o outro foi lá e me enfiou uma machadada na cuca. Foi sem querer, mano. Foi mal. Não, não foi nem tu, viado. Foi o outro. Porque ele não sai do carro, não, velho. Vai morrer aí, mano. Vai morrer aí. Não adianta, não adianta, mano. Eles só tão na tela. Eles tão na tela de novo. Se eu tenho uns miratas, hein, mano. Oi, tão virando o carro. Tão virando o carro. Tão virando o carro. Caralho, o Zé morreu, velho. O Zé morreu. Cadê? Ali, aí no chão, ali. Olha, ele resolveu. Nossa, Zé. Tá, Zé, você tá no meu lado. Vamos matar eles. Você tem arma aí. Vai ter que ser hoje, hein? Tem quantas malas? Eu tenho sete malas. Eu tenho 12, velho. Vou matar só esses do canto. Eu mato os da esquerda. Tá, eu... Mano, como que nós... Para ajudar, para ajudar, para pegar o Zé. Fala, manda uma rádio aí para falar com os caras aí. Rapaziada. Peraí, três, dois. Eu ruim, hein? Nossa, não... Cara, zumbi. Meu Deus. Se equilibra, se equilibra. Ó o zumbi rodando o carro, velho. Tá louco. Toma daqui, depois você me envia. Depois você me envia. Pega aí, fica aí com ele. Se equilibra, se equilibra. Quem é que tá falando aí? É muito zumbi, velho. Tá louco. Os caras estão destruindo o carro, né? Mútei. Quero ver como os caras vão salvar eu agora. De maria, hein? De maria. Será que os caras morreram? Será que esses caras morreram, velho? Rapaz, 21 morreu. É, rapaziada. Vou falar para vocês que eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, hein? Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. Vai para o 10 mesmo. Sabe por quê? Porque eu morri. Porque eu morri, cara. Entendeu? Isso aí, rapaziada. Tomo junto, maluco. Quando mexe com o zumbi, com o zumbi é brabo. Tchau, tchau.